E lá vem o Robinho aqui, recebeu na direita, recebeu o atacou, o Bruno Rosa faz o corte, sobrou no meio de campo, aqui sobrou o jogador que é o Zé Marcelo recebeu, o Milan recebeu o Aston, pra cair o César Pela, bora para o Milan e vai fazer para o comercial, bateu para o gol! O gol do comercial! O gol do comercial! A rede no madrugadão, Miller é o nome dele, Miller é o nome dele, sete jogos de passados, dezembro pelo tempo, o comercial sai na frente aqui no madrugadão, Miller, Miller, Miller o comercial bonito na frente, o detalhe do gol, Rogério Salgadinho, o detalhe do gol que só você viu Rogério, quem vem para a batida Rogério Salgadinho? Camisa número 11, pelo jeito, vai bater de perna esquerda, é o Tatico! Tatico contra Rodolfo Fagundes, três jogos de passados, dezembro, segundo tempo, vai autorizar para o Rig, o Cop está autorizado, lá vem Tatico, pra batida Tatico, é ele contra Rodolfo, o Rodolfo está balançando para lá para cá, Tatico demora demais, está autorizado, perna esquerda, Tatico vai bater para o gol! Boa, Boa, Boa! Bola na rede, bola na rede aqui no Madrugadão Tatico, Tatico, cobrança de pênalti Aos dois minutos, Marzinho fez o pênalti Paulo Henrique Bocop, marcou o pênalti, expulsou o jogador comercial E Tatico, bola do lado, Rodolfo foi pra bola, quase defendeu Foi pro fundo da rede Está empatado o jogo aqui no Madrugadão Um, um para o Bisco, um também para a equipe do comercial O detalhe do gol, o Rogério Sagadinho, só você viu Rogério